E daqui a pouco um adolescente caiu de uma altura de 12 metros, um caso que foi no bairro Alto do São Cristóvão, em Teoflotone. Viaturas da Polícia Militar chegaram de surpresa e um trio que estava no local, em atitude suspeita, deu no pé. O Fantoni Peço está finalizando a reportagem e já está chegando, está enviando pela BR-116 e a gente vai acompanhar esse caso depois do intervalo que tem envolvimento de facções criminosas na região de Teoflotone. Essa reportagem você vai acompanhar já, já um breve intervalo. Vamos passar aqui.